Fala, nerds! Eu sou o Caio e pro vídeo de hoje, cara, eu decidi trazer mais um vídeo sobre esse universo dos Lanternas Verdes que eu gosto muito, cara. Vocês que acompanham o canal sabem que eu tô sempre tentando trazer um vídeo ou outro aqui sobre os Lanternas Verdes. Inclusive, na semana passada, saiu um vídeo sobre a Manopla de Poder do Crona, né? Que foi o primeiro, digamos que, anel dos Lanternas Verdes, né? Que era usado como anel e foi a base pra criar os anéis que a gente conhece hoje dos Lanternas Verdes. Se você ainda não viu esse vídeo da Manopla do Crona, eu vou deixar no card aqui em cima. Mas bem, cara, no vídeo de hoje vamos falar sobre 10 poderes bizarros e também insanos, poderosos, que os anéis dos Lanternas Verdes possuem e que você nem sabia que existiam. Pois bem, cara, então o primeiro poder aqui da nossa lista é a Super Cura. Pois é, cara, os Lanternas Verdes também possuem um fator de cura. Nos quadrinhos Lanterna Verde, edição 142, o Kyle Rayner, cara, sofreu horríveis queimaduras de terceiro grau durante uma luta com um trio de vilões que tinham poderes de fogo. E aí, por pura força de vontade, o Kyle Rayner, cara, foi capaz de curar rapidamente as queimaduras que ele tinha sofrido. Porém, foi necessário muita, mas muita força de vontade pra ele conseguir fazer isso. E aí, cara, esse é o motivo da gente não ver os Lanternas Verdes utilizando esse poder toda hora, porque é necessário muita, muita força de vontade. Exige muito do usuário, né, e também do anel. Então, não é todo mundo que é tão forte assim nesse nível, mas o Kyle Rayner conseguiu. Outro poder, cara, que o anel também pode conceder ao usuário é a viagem no tempo, pois é, até mesmo isso. Nos quadrinhos, cara, o Hal Jordan conseguiu usar esses poderes de viajar no tempo com a sua força de vontade. E foi mencionado que quanto maior a força de vontade, mais longe no tempo o usuário consegue avançar ou então retroceder. O Hal Jordan, nesse momento, conseguiu avançar 70 séculos no futuro. Uma outra habilidade bem útil e também diferente que o anel possui é o armazenamento de pessoas. Tá, pera aí que eu vou explicar isso melhor pra vocês. O Kilowong, cara, aquele outro Lanterna Verde bem conhecido, veio do planeta Bolovakvik. Um planeta com mais de 16 bilhões de habitantes parecidos com o Kilowong, né. É um dos mais povoados de todo o universo, né, 16 bilhões, cara. Só que aí, esse planeta foi destruído no arco Cris e nas infinitas terras. O que significa que a raça do Kilowong foi exterminada. Só que aí, como ele sabia que isso ia acontecer, ele vai no planeta natal antes do planeta ser destruído. E meio que suga todo mundo do planeta. As 16 bilhões de pessoas com o seu anel e seus poderes, a sua força de vontade. Ele suga todo mundo pra dentro do anel. E aí depois, ele consegue achar um novo planeta grande o bastante para soltar todas as 16 bilhões de pessoas. E então ele faz isso, cara. Trazendo todo mundo de volta à vida. E seguindo uma outra habilidade, assim, interessante que o anel é capaz de fazer, cara. Ele consegue recriar praticamente qualquer tipo de radiação. E a radiação da Kriptonita é uma delas. Isso já aconteceu diversas vezes nos quadrinhos, cara. Em uma ocasião, em um momento lá que o Superman saiu do controle, o caçador de Marte leu a mente do Superman pra então saber a fórmula da Kriptonita. E ele pegou essa fórmula e repassou pro Kyle Rayner. Assim, o Kyle pôde recriar a radiação da Kriptonita. E então venceram o Superman. Só que aí o Superman conseguiu até que fugir nessa ocasião aí, porém teve um efeito. Sabendo disso, cara, você imagina aí uma luta do Lanterna Verde contra o Superman. Aí os roteiristas, né, sabendo disso, poderiam fazer o Lanterna Verde criar uma Kriptonita enorme, gigante. E, cara, o Superman não teria chance, seria derrotado ou então fugiria. E agora, né, mais um poder aqui meio que diferente, que foi usado de uma forma meio que bizarra nos quadrinhos. Se liga só. Nos quadrinhos dos Lanternas existe uma jovem de 13 anos, chamada de Aresia. E ela recebeu, cara, o anel dos Lanternas Verdes da sua própria família, que passava esse anel de geração em geração. E aí no meio disso, ela acabou conhecendo também o Hal Jordan, um dos maiores Lanternas Verdes de todos os tempos. E aí, cara, essa criança de 13 anos se apaixona pelo Hal Jordan. Até aqui, tudo bem, cara, uma adolescente que se apaixonou por um crush mais velho, né? Beleza. Mas, cara, é aqui que a história se complica. A Aresia usa os poderes do anel pra ficar adulta. Porém, só a sua aparência muda, cara. E a sua mentalidade continua a mesma. A de uma garota de uns 13 anos. E mesmo assim, o Hal Jordan, já sabendo disso, que ela tinha 13 anos e usou os poderes do anel pra parecer uma adulta, eles ficam juntos, cara. É um relacionamento. Tipo assim... Mano, what the fuck? Ela é uma criança no corpo de uma adulta, né? Ainda continua sendo uma criança. Mas, beleza, isso aqui é pra gente discutir depois em um outro vídeo melhor. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver um vídeo de eu falando assim das coisas mais bizarras dos quadrinhos, né? Que já aconteceram nos quadrinhos. Comenta aí se tiver muitos comentários. E like nesse vídeo aqui, eu posso trazer pra vocês. E comentar um pouco mais a respeito dessa história. Mas o foco aqui, cara, era mesmo mostrar que esse anel, né, nesse caso, pode transformar uma criança em adulta. Então, talvez, também poderia transformar um adulto em criança, um velho, uma pessoa mais nova, etc. Então, até mesmo isso, o anel é capaz de fazer. E bom, nerds, uma outra habilidade bastante útil, cara, que o anel concede aos seus usuários é que ele também pode servir como um tipo de kit de primeiros socorros. Em vários momentos dos quadrinhos, quando algum dos Lanternas Verdes se machucam, eles criam bandagens com o anel, eles também conseguem criar talas, endireitar os seus ossos, se dão pontos, também outras coisas a mais pra fazer esses primeiros socorros até conseguir uma ajuda mais adequada. Isso é claro, se esse Lanterna não tiver a força de vontade suficiente para se curar sozinho com o fator de cura que o anel possui, né? Mas, como eu disse antes, cara, é bem difícil de fazer isso. Tem que ter uma força de vontade muito grande. Ah, e vale lembrar, cara, que nos quadrinhos existe uma Lanterna Verde cirúrgica sinistra, a Soranic Nato, que uma vez, quando um dos seus pacientes estava morrendo, ela acabou conseguindo o anel dos Lanternas Verdes, e assim criou um monte de equipamentos com a energia do anel e também com o seu conhecimento para ajudar a salvar o paciente. Então, nesse caso, ela, com todo o conhecimento de medicina mais os poderes do anel, ela poderia fazer muito mais coisa no quesito de cura do que outros Lanternas Comuns. E olha, nerds, se já é difícil para a gente aqui na Terra ter que se comunicar com outros povos, né? Com outras pessoas que falam outros idiomas, se isso já é difícil, você imagina os Lanternas Verdes tendo que viajar toda a galáxia, o universo, falando com diversos povos diferentes, que são milhares. Se eles não conseguissem falar o idioma de todos esses povos, mano, seria uma confusão para eles. E é bem aí que entra essa outra habilidade interessante do anel. Ele pode traduzir praticamente todas as línguas para o seu usuário, cara. É um tradutor universal. Isso já ajudaria demais a gente aqui na Terra. Na galáxia, então, cara, é uma mão na roda. Ah, e eu disse antes que você podia guardar outras pessoas, né, dentro do anel, recolher as pessoas para dentro do anel. Mas e se eu te falar que você também pode criar um universo, um novo mundo dentro do anel? O Adam Sur, cara, o mentor lá do Hal Jordan, ele fez isso. E colocou um vilão preso em uma dimensão dentro do anel. Uma dimensão que não era possível se utilizar magia. E esse vilão era um mago, né, um mago sinistro muito poderoso. Por isso, então, o Adam Sur criou uma realidade dentro do anel que não fosse possível utilizar magias. Porém, nerds, quando esse anel já estava em posse do Hal Jordan, o mago tentou escapar de dentro do anel. Então, Hal se encolheu e entrou também na dimensão junto com esse mago. E aí, conseguiu derrotar novamente. Vale lembrar também que algumas vezes quando os lanternas estão perdendo uma luta, eles podem entrar no anel para se proteger, já que o anel é virtualmente indestrutível. E aí, só quando a energia do anel acabasse que o portador seria expulso de volta para fora. Então, meio que é um refúgio ali muito seguro para os lanternas verdes. E ó, uma outra habilidade que seria assim muito útil para nós humanos aqui na Terra é que o anel de poder dos lanternas é capaz de armazenar todo tipo de informação e repassar para os lanternas verdes. Eles podem acessar essas informações a qualquer momento. Serve meio que como uma Wikipedia dos lanternas verdes, só que muito melhor. Todo conhecimento que qualquer lanterna verde já adquiriu e gravou no anel, fica armazenado na bateria central de OA. Então, qualquer lanterna verde consegue acessar. O anel não só pode dar a eles as informações que eles precisam, mas também podem criar projeções holográficas que recriam pessoas e eventos relacionados ao tópico que eles precisam. Então, nerds, é bem mais legal do que a Wikipedia ou a internet em si. E do mesmo jeito, cara, que seria muito difícil para os lanternas verdes ficar viajando pela galáxia, pelo universo, se comunicando com outras pessoas se eles não conseguissem traduzir a língua de outras pessoas, também seria muito difícil viajar por todo esse espaço e não conseguir se comunicar com seus companheiros, os outros lanternas verdes. E por isso, existe uma outra habilidade do anel que meio que substitui um rádio, né? Porque também um rádio, cara, no universo não ia funcionar muito bem. O sinal ia falhar toda hora. Mas, os anéis de poder dos lanternas verdes possuem essa função também de um comunicador. Ele consegue se conectar telepaticamente com todos os lanternas verdes que quiser e também com até mesmo os próprios guardiões do universo. Então, cara, é muito melhor do que um rádio. Mas, bem, nerds, esse foi o vídeo com os poderes diferentes que você provavelmente não conhecia dos anéis. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quais outros vídeos vocês querem assistir aqui no canal. Tamo junto, falou, valeu e fui!